E aqui, como cenário, nós temos essas colunas espetaculares, com esse arco aqui, que é uma criação sua, é isso? A casa tinha uma coluna predominante e incomodava o proprietário essa única coluna, por quê? Porque na estrutural já não foi feito, já eliminaram ela, então ele quis que enfatizasse. Então foram criadas outras três colunas e interligadas através de arcos, uma tendência mesmo, uma solicitação dele, porque ele gosta, ele já possuía até no imóvel anterior dele, então nós desenvolvemos, começamos pela mais difícil, que era a principal, onde haviam todas as intersecções de linhas, e até no escritório ele foi para trabalhar junto com a gente, junto no AutoCAD, determinar cada linha, de tamanho perfeccionista que ele é. E assim, ficou super bonito, quem está vendo aí pode perceber que está maravilhoso. Atrás de mim nós temos o está, onde a Lilia também, ela abusou do preto, né? Abusei do preto. A gente colocou um tapete preto também de seda da linha Chegue, nós temos os sofás pretos, e nós realçamos esse preto, que está predominando na casa, com um tom de vermelho e bege, que é uma cor que na realidade está na casa toda, né? A gente fez uma ligação desses espaços, porque eles estão todos no mesmo ambiente. E está assim, está super bonito. E a parte de lazer, nós temos uma piscina bem interessante, e tem uma parte de lazer que ainda não está muito terminada, mas a gente vai mostrar a piscina, que a piscina é muito bonita. E um pequeno campo de futebol. A piscina, ela não está totalmente elaborada, ela ainda pertence ao projeto do arquiteto que... Inicial? É, inicial. Mas nós temos ali uma parte onde já foi feito um bom paisagismo, assim como na frente da casa também, né? Já foi refeito o paisagismo, foi colocada uma nova cor na frente da casa, para deixar a casa mais bonita, mais aparente, né? É, e nós vamos para a cozinha, mas antes de ir para a cozinha, eu quero que vocês observem bem essa porta, né? É, que está assim, eu olho daqui, é alguma coisa assim, é uma obra de arte. Também feita com arcos e também toda a esquadria com madeira, madeira pintada de branco. É a entrada, né? A fachada da casa, a porta é sempre a parte principal da casa, né? É, e é linda, e é alta isso, né? É, e é alta, é. Tem quantos metros? Tem vidra assada. Nós temos um pé direito ali, mais ou menos, de sete metros. E a porta tem seis metros. No total, mais ou menos, com seis metros. O espaço em destaque nesta residência é a sala de lareira, composta por quatro poltronas EGS, projetada em 1958 por Arne Jacobsen. Uma mesa de centro com tampo de espelho prata, um tapete redondo de quatro metros de diâmetro da linha Shegg, de seda indiana prateada, e a lareira revestida com mármore preto, neromarquina, deixa um ambiente ainda mais nobre. Cortinas de voal branco trazem a luminosidade para dentro do ambiente de cores fortes e marcantes. Um jardim com lírios brancos e muito verde deixam a natureza em contato com a decoração. E a cozinha aqui é da Florence, é uma cozinha toda branca, né? Toda branca. E o piso, vocês usaram um piso escuro? Sim, o granito, ele foi, na verdade, como agradava muito o proprietário, ele foi, sofreu um processo de cristalização, revitalização, onde nós aumentamos um pouquinho o bisotado para ele dar um acabamento melhor do inicial. E aí você optou por fazer uma cozinha? Florence. Uma cozinha branca, da Florence, que é uma grande parceira nossa aqui no Alphaville. e fizemos um painel de pastilhas. Que deu um colorido, né? Que deu um colorido. Foi um pouco de rosa misturado com vermelho. E nós tivemos um resultado muito bonito, deixou a cozinha bem alegre. Evidenciou o branco, assim, do projeto da Florence, que é sempre impecável, né? E a sala de almoço também é da Florence? A sala de almoço também é da Florence, nós colocamos uma mesa com fibra, né? Aí nós quebramos um pouco para entrar para a área de lazer, colocamos uma mesa com fibra, e colocamos quatro cadeiras pretas e quatro cadeiras brancas. Também ficou... E o móvel que eles fizeram, o aparador, né? Onde a proprietária colocou alguns enfeites trazidos de viagem, fez uma ligação da sala de almoço com a cozinha. Música Música Acidentes envolvendo crianças são responsáveis por 2 milhões de atendimentos médicos de emergência todos os anos. Se você ama seus filhos, dê a eles mais segurança. Burilhê do Brasil. For Life. Música Florencia Experience of Joy Música A Cortesia Concreto é sinônimo de qualidade. Apresenta-se como uma das líderes do mercado onde atua, tanto em volume como em tecnologia e qualidade. A empresa é conhecida no mercado principalmente pela qualidade do concreto e dos serviços, garantindo a satisfação plena de todos os clientes. A Cortesia Concreto executa o controle tecnológico de acordo com as normas brasileiras, NBRS, e fornece aos clientes os resultados obtidos através de certificados de qualidade que garantem a solicitação e a especificação dos concretos. Detém um mercado sólido com parcerias e porto de areia próprio capaz de garantir a qualidade do concreto e serviços. A inalterabilidade destes materiais garante um baixo desvio padrão e, portanto, ótimos resultados nos concretos fornecidos e oferece completa assistência técnica aos seus clientes, desde as mais simples às mais complexas concretagens. A empresa possui serviços de bombeamento e ainda está atuando com locação de guindastes, usinas móveis e bombas para todo o território brasileiro. Cortesia Concreto, sinônimo de qualidade, segurança e pontualidade em sua obra. E o projeto de iluminação aqui da casa é bastante interessante. E vale lembrar também que vocês têm uma iluminação externa muito boa aqui também, né? Janelas muito grandes, os vãos muito grandes, né? Sim. A iluminação natural com esses vãos grandes, você praticamente já evidencia durante o dia todos os elementos. Agora, para a noite, nós criamos alguns jogos de cena, por exemplo, nesse mezanino, nesse pé direito duplo, nós temos aqui a R111, que é uma lâmpada que faz um foco aqui embaixo, né? Pela distância da iluminação. Foi feito um trabalho de gesso que faz um jogo de cena, então você tem algumas... E é lindíssimo esse trabalho de gesso, né? Muito bonito. Você tem algumas sancas que ela te dá uma luz mais amena, quando você precisa evidenciar, por exemplo, uma mesa de centro novamente entre a R70. Então, a iluminação hoje é uma parte das mais importantes no projeto. E eu estava observando que todos os acabamentos, né? De colunas, de portas, todos é mármore, né? Preto. Tudo em mármore. A gente acabou fazendo algumas guarnições, inclusive, nessa parte social da casa, de mármore preto, né? Era uma arquina, para evidenciar a porta, evidenciar mais a decoração. E aqui nessa parte, terra da casa, a Lilia e o Ramiro, eles foram responsáveis pela parte de arquitetura de interiores, né? Eu estava falando com a Lilia que ela abusou do preto, do branco aqui, né? Tem muito preto, mas, em compensação, ela usou o vinho, né? Nas cortinas. Ficou, assim, super bonito, né? O vinho quebrando toda essa coisa do preto e branco, né? A gente vai mostrar agora a parte superior dessa casa. E a gente encontra essa escada, assim, né? Lindíssima, no mesmo piso, no mesmo mármore que vocês usaram aqui embaixo. Com um guarda-copo muito trabalhado também em ferro, né? Todo preto. Sim, nós elaboramos junto ao cliente, fizemos algumas pesquisas, né? E o primordial mesmo foi a parte de serralheria. Nós temos um parceiro muito bom nessa área e ele minimiza as coisas. Então, você não vai ver ponto de solda, serralheiro. Não vai ver ponto de solda. Ele entra aqui na montagem durante... a obra já está praticamente pronta. Então, ele não vem para sujar a parede, nada disso. É uma composição e, assim, um entrosamento muito bom da equipe que faz a produção. E você nem vai se guardar a copo também na parte de cima, né? Também. Ele tem quase uma continuidade, muda um pouco o desenho, mas ele tem, assim, a mesma definição, a mesma tendência do inferior. Daqui a gente olha assim, tem esse movimento bonito. E o Romi, assim, Lilia fez tudo preto, né? Tudo preto. De novo. É que eu acho que é uma casa que merece um espaço para home mesmo, né? E a ideia, o principal, era você entrar e se sentir num cinema. É o escurinho do cinema mesmo, né? É o escurinho do cinema, né? O canto mais aconchegante da casa é o canto... Tudo preto. Teto preto, parede preto, tudo preto. Tudo preto. Onde os moradores mais gostam de ficar. E os móveis maravilhosos do Bom Tempo. É, que até a gente tem aqui essa estante espetacular do Bom Tempo. Que é uma grande empresa de São Paulo, que todo mundo conhece e, assim, é um show sempre, né? Também são grandes parceiros nossos, pessoas adoráveis. O atendimento na loja é primordial. Eles são... Eles tratam o cliente realmente como um cristal, a gente diz, né? Não deixa quebrar de nenhum. Gosto muito da empresa. A gente tem um ótimo relacionamento. E aí você usou aqui, né? Você usou tinta preta, teto preto, as cortinas também são escuras, né? Também são escuras. Os sofás pretos, né? E uma mesa de centro bonita, né? Num tom de madeira cor de mel. E... Aí dá uma quebrada, né? Dá uma quebrada, deixa o ambiente um pouquinho mais claro. Mas o principal mesmo, o que a gente quis fazer ali é que eles tivessem realmente uma sala de cinema, mas com um jeitinho de casa, né? Que eles pudessem ficar bem à vontade. Sofás em chenile preto e o tapete chegue de seda indiana preta são os pontos fortes da sala de estar. Para quebrar o preto, que predomina nos sofás e tapetes, o espaço foi ambientado com mesas de couro preto, poltrona em tom de bege com estampa damascada e um banco com couro preto e branco. Mesas laterais com espelho e laca alto brilho branca, decorada com abajur com cúpula de seda preta. Vasos e castiçais em prata e cristal compõem o ambiente. E aí nós encontramos as poltronas da líder novamente nesse espaço aqui, né? Superior. E vamos para a suíte principal, que é uma suíte bonita, né? Uma cama lindíssima, tem um acabamento super bonito. Nós colocamos para um pequeno café da manhã uma mesa com duas poltronas, né? A cabeceira do casal, que é toda cravada em cristal, que acompanha a linha de uma cômoda, que é a proprietária da casa, ela é bem romântica. Então a gente fez um quarto bem romântico mesmo. Também tem o espelho veneziano para compor a decoração e com os tapetes, né? De seda. E aí nós temos mais suítes aqui em cima, né? As suítes estão assim, super charmosas, todas, né? Todas elas. Duas são para hóspedes, uma para o netinho, uma a proprietária fez o seu escritório. Uma para o primeiro netinho. E a gente não pode deixar de mostrar também o lavabo da casa, né? Sim, com certeza. Aonde predomina o preto. Claro. Já era uma tendência, assim, do projeto original, novamente. Você não vai me dizer que todo projeto tendeu por causa do preto, por causa desse mármore preto. É um material, é um material, assim, de... Nobre. Muito nobre, de acabamento muito fino, né? Então, quando você olha para um material desse, você se apaixona. Então você dá continuidade no que for possível. Nós trocamos a cuba do lavabo, colocamos uma peça mais atual, né? Colocamos um pendente com cristal. Então, trouxe uma nova característica para o ambiente. E eu vou sempre amarrar você. Eu vou sempre amarrar você. Eu vou sempre amarrar você. Eu vou sempre amarrar você.